Já pensou concluir algum desafio aqui do Brawl Stars jogando apenas com aleatórios? Filhote, se tu não tem equipe e sempre passa esse perrengue jogando com os aleatórios, esse vídeo aqui foi feito exclusivamente pra você. Ontem, em live, eu fiz o desafio aqui da Master League jogando com os aleatórios e você não sabe o que aconteceu. Nem vou falar mais, assiste aí porque tá insano e, véi, nossa senhora. E outra coisinha, se tu chegou nesse canal aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho nas notificações pra não perder nada que eu trago aqui e, se possível, deixa o likezão nesse vídeo, porque eu faço conteúdo de Brawl Stars e Clash of Clans toda semana aqui no canal. Então, bora que bora que o vídeo tá insanamente insano. Bora, bora que dá, hein? Confia, passa cal. Ixi, pior que a gente não tem nenhum Brawler pra abrir aqui essa parte aqui, né? Aí, aí, Ferrores. Aí, Ferrores, Rafa Kock. Vai, 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 vai. Vai, humildinhos. Quase, senos fortes. Boa! Gol do aleatório, hein? Aleatório, humildo. Ó, o último desafio que eu fiz com o aleatório aqui, nós ganhamos, hein? Quem não assistiu, já cola aí no canal, tem o vídeo. E nós ganhamos, nós não perdemos nenhuma partida, quase, hein? Foi o desafio mais top que eu fiz aqui no canal. Foi os dois desafios que eu fiz com o aleatório. Oh! Ah! Não, não! Senos fortes. O cara tirou a minha bola de pente e tocou, filho. Como assim, velho? Ó, não, filhote. O gol era meu, velho. Acabou roubou meu gol. Ganhamos já a primeira, já foi. Partida insana, marota. Olha os aleatórios aí, ó. 100. Morre, 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 morre. Então aqui não pode... Não, 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 não. Mata, 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 mata. Boa! Boa! Nossa senhora, velho! Que jogada foi essa? Meu Deus do céu! O cara mitou aqui, hein? O cara simplesmente carregou aqui, velho. Carregou, carregou. Morre, morre. Nossa! De novo. Vai, vai, só sobrou. Nossa, velho. Nossa, velho. Boa, boa. Calma, vamos recuperar aqui. Vamos recuperar. Tive que jogar pra frente, senão ele ia me matar aqui, ó. Morre. Morre. Caramba, essa partida aqui tá difícil, hein? Essa aqui tá difícil, filhote. Não queria nem falar nada não, mas essa aqui tá mais difícil de todas até agora, velho. Eu sempre falo isso, né? Não queria falar nada não e já vou falando. Nossa, 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 nossa. Os caras abriram toda a nossa frente aqui, velho. E a gente não conseguiu abrir a frente deles lá, meu Deus do céu. Morre. Morre, 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 morre. Morre. Nossa. Mata. Boa. Ufa. Segura. Let's go. Essa daqui, sem dúvidas, é a partida mais difícil que a gente enfrentou até agora. Ah, moleque. Uh. Rafa Kock fez o gol. Tchururururururu. Ó, já, eu já uso habilidations do El Primo aqui, ó. Porque os caras já tão com o Dynan, né? Aí eu já, já quebro aqui, ó. Quebrou. Pega, 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 pega. Sai fora, sai fora. Ah, moleque. Tá belinha, marrota. Rafa Kock tá nível, nível extrema aqui, pro play, hein? Rafa, pro play, ós. Eu vou que você... Ai, tá preula. Faz o gol. Ah. Quem faz dois gols pede música no Fantástico, velho? Ai, melhorei, mas ainda é. Ser noob é uma coisa que nunca vai sair de mim, né, velho? Isso, isso, isso é raiz, né? Isso é raiz. Aí não, né? Não posso perder as minhas raízes. Raízes nunca, jamais perderei. Ih, ah, 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 moleque. Uh, chupa. Só eu tô fazendo gol aqui, filhote, ó. Ativei o modo Messi, tá doido? Será que vai... Não perdemos nem uma vez, filhote. Não perdemos nem uma vez aqui. Só, só vamos. Falta só o quê? Falta só mais duas vitórias para concluirmos o desafio. Será que vai ser invicto? Invicto? Será, hein? Quem disse que aleatório não sabe jogar, hein? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Quebrou foi a caixa toda agora ali, ó. Cadê meu time? Cadê? Opa, valeu. Chegou. Chegou na hora, hein? Aleatório do amor. Você chegou na hora aqui, filhote. Você salvou, você salvou, você salvou aqui. Mata, mata essa infame. E toma essa bola dessa ombro. Mata essa ombro. Vai, 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 vai. É com bola em tudo, filhote. Não, velho. Tome invicto. Tome invicto e queremos continuar assim, hein? Ah, velho. Boa. Tô chegando. Tô chegando. Nossa senhora. Nossa senhora, papai. Agora é concentração total, hein? Because nós fomos brincar aqui, né? E aí deu ruim. Então agora é 100% concentração na partida. Agora não dá pra vacilar. Já tirei a bola. Boa. Isso. E eles estão com a Amber, velho. Aí já viu. Amber é Assassin's Creed aqui. E o que a gente tem que fazer? Deixar o máximo possível a bola lá do lado deles. Porque vai abrir aqui. Já, já abre. Então, quanto mais a bola tiver lá, melhor pra gente. Não deixar eles passarem aqui do centro do mapa. Boa. Já jogou a bola lá de novo, velho. Bombe. Nunca, nunca critiquei, hein? Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. Vai, vai que dá, hein? Nossa, velho. Os caras tão vindo pra cima, né? Pouco não, é muito. Ah, não, filhoto. Nossa, velho. Ih, velho. Já era. Perdemos. Como assim? Como assim? Não, velho. Inacreditável futebol clube. Isso vai virar vídeo, velho. Isso vai virar vídeo. Porque ozica braba. Ozica... Eu não vou gastar nem a pau juvenal. Nem a pau juvenal. Eu gastarei gemas comprando essa mega caixa. Mas vou te contar, hein? Vou te contar, filhote. Vou te contar. Zicada com sucesso, velho. É brincadeira, filhote. Vou te contar, velho. Três chances. Não perdemos nenhuma partida. No final, perdemos três seguidas, velho. Como assim, velho? Eu não vou gastar 29 gemas. Até porque eu não tenho 29 gemas. Pra comprar uma mega caixa, né? Aí não. Aí não, papai. Mas isso aqui vai virar vídeo no canal. E, ó. Já quero falar, velho. Né? Nós tava com tudo pra ganhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixou coisa aqui e nem dá, velho. Olha. Ai, meu Deus do céu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti